Como gerar autoridade usando entrevistas para o teu negócio? Oi, Kennedy Campos aqui e nesse vídeo nós vamos ver duas maneiras poderosíssimas para você gerar mais autoridade e vender ainda mais. E existem duas maneiras que eu utilizo hoje para gerar autoridade para o meu negócio. A primeira delas é fazer entrevista pessoalmente, ir lá, marcar com teu cliente e conversar com ele, bater aquele papo simples, objetivo, para gerar mais autoridade e marcar uma entrevista com ele. Falar dos pontos chaves que ele gostou do seu produto ou do seu serviço que ele vai falar na hora da entrevista. Então isso se torna uma prova social, uma aprovação social que o seu produto realmente funciona. E isso é muito poderoso e você acaba vendendo ainda mais. E a segunda forma é fazer uma entrevista pelo Instagram. Isso mesmo, pelo Instagram tem uma ferramenta de você fazer entrevista. Muitas das vezes o seu cliente está lá do outro lado do mundo, no outro país, na outra cidade, na outra região e você não tem como ir até lá. E o Instagram se encarrega dessa função. E o vídeo já fica ali na rede social disponível para as pessoas verem e verem que seu produto funciona de verdade. Mas não te preocupa com equipamento, com o que você tem aí no bolso, dá de você fazer. Apenas com dois celulares, pega um celular mais velho e o outro para usar como câmera e um para usar como microfone. Isso é o suficiente para você gravar as entrevistas dessas duas maneiras que eu te expliquei aqui. Mas além dessas duas maneiras, também existe uma outra maneira também que é muito simples e funciona, que é conversar com seu cliente e pedir para ele mandar um vídeo gravando, pedindo para ele falar o que ele achou do produto, quais os benefícios que o produto trouxe para a vida dele, que mudança a vida dessa pessoa teve com o produto ou com o serviço que você ofereceu. Bom, mas para isso eu preparei o material completo na terça-feira, onde eu vou estar ao vivo e vou falar para você mais profundamente sobre esse assunto. E agora eu quero saber de você, qual o assunto que você gostaria que eu trouxesse aqui para o meu canal para a gente debater aqui, para a gente falar em vídeo, para nós debatermos em uma próxima live também. Comenta aqui abaixo e não esquece de compartilhar com seus amigos também. Bom, mas nessa live de terça-feira, às 19h30, eu vou falar como você entrevistar alguém, de que maneira você chegar e abordar o cliente, o seu prospecto. Vou ensinar também você como usar o Instagram para fazer a entrevista, os equipamentos que você tem que utilizar para fazer essa entrevista e quais os benefícios, grandes benefícios, que essa entrevista, a prova social vai trazer para o teu negócio. Então, te aguardo lá às 19h30, ao vivo, aqui no meu canal. Não te esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sino e compartilhar com seus amigos. Forte abraço e até lá! Forte abraço e até lá!